Gente que deixa o corpo solto, ou que adora um caimento mais justinho. Gente que se orgulha do seu estilo, da sua identidade e caminho. Gente que quer roupas que caibam no bolso, e principalmente roupas que caibam no corpo, nos movimentos, nas necessidades e nas vontades. Gente que gosta de escolher, que vai mudando, inventando. Gente que se liberta, que se expressa. Gente que sabe que se vestir é, acima de tudo, se amar. E se amar é muito pra não compartilhar. Quando a gente se veste, se gosta e se mostra, recebe mais amor de volta. Na Postals, você encontra o seu estilo, do seu jeito, pro seu corpo. Porque acreditamos que moda não tem limite de idade, de tamanho ou de ocasião. Postals é moda pra gente.